A noite, quando bate em minha porta A saudade, o que me importa É calar a minha dor A noite, uma canção me atordoa Quando chora e rio à toa Lembrando do nosso amor Para você, essa canção Um sonho bom pro coração Então há paz e muito mais Te quero amor E no verão, lindo mar Um coração pra te amar Que seja assim até o fim O amor me dói demais Ao te dizer Que já não há o que fazer Então, meu bem, tá tudo bem Melhor assim Me dói demais Ao te dizer Que já não há o que fazer Então, meu bem, tá tudo bem Assim E que te livrem de todo mal Que tem abrigo do temporal Bem mais que o mundo, mais que tudo Meu amor Meu amor E no verão, um lindo mar Um coração pra te amar Que seja assim até o fim O amor 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 O amor